E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! O centro de alta pressão que carrega ar frio Infiltração a dele no Oceano Atlântico para o continente E todas as praias receberam e recebem garoas de vez em quando Mais fortes na Serra do Mar e que sobem a serra até a capital, a Grande São Paulo E Vale do Ribeira, Vale do Paraíba Essa infiltração vai acontecer nesta sexta-feira, no sábado também Algumas nuvens carregadas de vez em quando podem até provocar chuva um pouco mais forte Sobre o litoral norte, a Serra da Matiqueira em direção a Minas Gerais E também do litoral norte em direção ao Rio de Janeiro Fim de semana aproveitável, mas no domingo aí abre o sol na faixa leste e as temperaturas sobem Hoje não passam dos 23 graus no litoral, na capital 22 E no interior do estado aí tudo bem, muito sol desde hoje até o domingo Com temperaturas em média na faixa dos 26 graus Tempo portanto pior na faixa leste no começo do final de semana prolongado Mas melhora de domingo para segunda-feira, tem sol e aproveitamento Ventos frios à noite, não esqueça a blusa Grande abraço a todos O homem do tempo